Oi, eu sou a Ana da Árvore dos Contos e hoje eu vou falar sobre o livro Os Bebês de Auschwitz. Essa edição que eu tô mostrando pra vocês é uma edição de Portugal. Eu adquiri esse livro há poucos meses, tá? Eu não sabia que esse livro seria lançado aqui no Brasil e ele acaba de ser lançado, se eu não me engano, pela Editora Globo. Eu vou deixar a capa aqui pra vocês darem uma olhada. Então, eu adquiri esse livro de uma livraria virtual de Portugal. Ela faz a entrega aqui no Brasil. Eu gravei até um vídeo sobre essa compra que eu fiz. Eu vou deixar aqui embaixo pra vocês o link, pra vocês poderem assistir e ver o que eu adquiri lá. É um vídeo bem bacana. Então, esse livro, ele é escrito por uma biógrafa e jornalista britânica, a Wendy Wolden. A Wendy, ela escreveu vários livros e ela é coautora de mais de 30 livros. É alguém que tem um trabalho, assim, maravilhoso. E nesse livro, ela vai contar a história de três mulheres, que é a Prisca, Raquel e a Anca. São três mulheres judias de cidades diferentes, até de países diferentes da Europa. E a história se passa no período da Segunda Guerra Mundial, sobre o regime e domínio nazista. Então, no livro, a autora faz um trabalho, assim, que pra mim foi fantástico, de investigação, de pesquisa, pra poder contar pra gente a história dessas três mulheres. Através de cartas que ela leu, depoimentos de familiares, depoimentos de sobreviventes. Ela foi construindo, né, toda essa rede de informações pra conseguir passar pra gente, de uma forma muito clara e com uma escrita, assim, muito envolvente, o que aconteceu com essas três mulheres. Bom, o título, né, já dá aí um bom indício do que a história vai nos contar. Então, essas três mulheres, elas são capturadas e por caminhos diferentes, elas acabam indo parar no campo de concentração de Auschwitz. Elas eram muito jovens, né, com 20 e poucos anos, com pouquíssimo tempo de casadas, né, Então, todas as três eram casadas e naquele momento da vida, assim, todas com muitos sonhos, com muitos projetos, né, vendo aí, né, uma vida toda ser vivida e compartilhada com seus maridos, a vinda, né, o sonho de serem mães, né, de terem vários filhos. E aí acontece, né, essa captura, elas se tornam prisioneiras do exército alemão e passam, né, são arrancadas da rotina delas, dos sonhos, de uma vida confortável para viver uma rotina de sofrimento, de privação, de muita violência, de ausência total de condição, de moradia, de higiene, de se suportar psicologicamente tudo aquilo que é visto, porque mesmo quando a violência não era impingida diretamente a elas, elas viam a violência ao redor delas o tempo inteiro, e isso era um massacre psicológico, né, para cada uma delas. Esse era o dia a dia de uma prisioneira, tá? Então, a autora, ela contextualiza primeiro a origem de cada uma delas, né, a cidade de onde elas moravam, de onde elas vieram, que sua família, né, fazia, e depois ela vai contando de forma cronológica e acrescendo fatos históricos, né, ali. Então, ela não conta simplesmente a vida das três, ela vai contando passo a passo de como a guerra vai evoluindo ali no entorno delas, o que está acontecendo, por que aquilo acontece, né, eu achei isso, assim, muito enriquecedor, isso para mim, assim, não desviou do foco da história das mulheres, isso só enriqueceu demais a leitura. Eu gosto, né, dessas informações históricas em livros, e esse livro traz e, na minha opinião, não trouxe de forma cansativa ou exagerada, né, o foco é contar a vida dessas três mulheres, e ela acrescentou mais algumas informações que eu considero que são muito importantes e que acabam contextualizando ainda mais o que elas passam e o que era aquele período, né. Então, olha, todo mundo que já viu alguma reportagem a respeito do Holocausto, né, que é esse massacre feito aos judeus, essa matança, esse genocídio, ou que já leu algum livro, sabe a que condição esses prisioneiros chegavam, né. Eles eram, assim, eles ficavam numa condição de tamanha magreza, porque a alimentação que eles recebiam era muito, mas muito abaixo do mínimo necessário para se sobreviver, contando que eles não ficavam à toa, né, você gasta x calorias para ficar parado, eles trabalhavam, eles eram submetidos a trabalho escravo, né, por muitas horas do dia, além do que um trabalhador normal faz. E tinha também todo o desgaste pela questão psicológica, elas passavam pelas chamadas, né, as contagens que eles faziam, aquela coisa meticulosa que a SS tinha, né, de contar, de numerar todos os seus prisioneiros, e essa contagem era feita juntamente com uma seleção. Então, elas eram chamadas para a seleção no meio da madrugada, podia estar maior chuva, o inverno, a roupa que elas usavam não era uma roupa adequada, eram trapos, né, elas não tinham também um sapato de acordo para o local e nem de acordo para a época, para a estação do ano, e isso era de muita angústia, de muito sofrimento, porque a seleção, além de ter que aguentar aquele momento fisicamente, suportar aquilo, muitos desmaiavam, morriam ali, era o medo, será que eu vou passar? Será que ainda vão me considerar apta para o trabalho? E isso era torturante, isso era todo dia e mais de uma vez por dia, essa era a condição de um prisioneiro ou uma prisioneira num campo de concentração nazista. Então, diante de toda essa realidade difícil dessas mulheres, como dá para a gente imaginar, o título aqui está dizendo, os bebês de Auschwitz, como que essas mulheres conseguem engravidar? Eu já li vários livros que contam que, devido até à condição de magreza, que muitas mulheres passam nesse período de estarem confinadas num campo, elas se tornam estéreis. Como que elas engravidaram? Como que elas tiveram saúde para isso? Como elas tiveram saúde para levar essa gestação? Dar à luz a uma outra vida, sendo que a própria vida delas estava se esvaindo, pelas más condições, por tudo isso que eu já falei. Então, é incrível, é incrível. E à medida que você lê o livro, mesmo vendo o título, você fala, não é possível, não é possível. O próprio pavor que elas tinham de que a gravidez fosse descoberta, porque quando isso acontecia, isso era perguntado rotineiramente nas chamadas. E o medo que elas tinham, quem muitas vezes estava ali selecionando, vamos dizer, as mulheres aptas para o trabalho, era o tão famoso Anjo da Morte, o Mengele, e ele perguntava, além de ter o olhar dele ali examinando, ele perguntava. E elas passavam por essa tortura o tempo todo. E aí, aqui na própria sinopse, pessoal, já está descrito a condição em termos de peso que esses bebês nascem. Esses bebês nascem com menos de um quilo e meio. Numa situação normal de uma criança que nasce com esse peso, menos de um quilo e meio, num hospital, com todo o aparato, já fica difícil imaginar a sobrevivência dessa criança. Isso hoje, ano 2015, com uma medicina muito mais evoluída. E vocês imaginam isso nessa época, numa condição de ser prisioneira, de não ter assistência médica alguma, a um medicamento, a uma sala de parto, a alguém que cuide delas. E muito menos quem cuide desses bebês. Uma criança dentro de um campo de concentração, era imediatamente enviada para a câmara de gás, era imediatamente eliminada, não servia para nada. Então, é incrível essa história. A história dessas três mulheres, do que acontece com elas. Eu só posso dizer para vocês que eu adorei esse livro. Foi realmente de uma leitura muito envolvente. A autora escreveu isso de uma forma muito clara. Tudo que estava acontecendo e contextualizando, isso ficou melhor ainda. Para mim, é um dos melhores livros, mas sem dúvida que eu li esse ano. É um trabalho para mim primoroso, brilhante. E eu, quando me deparar com qualquer outro livro desta jornalista, eu vou ter o interesse de ler, porque o trabalho dela realmente me surpreendeu muito. O livro está numa edição muito bacana. Deixa eu mostrar para vocês aqui a foto das jornalistas. A autora do livro. E é um livro que tem algumas ilustrações. Ele tem algumas fotos. Ele está, assim, sem ser cansativo, mas ele está... Deixa eu pegar uma... Tem fotos também pequenas aqui. Ele está muito bem documentado. Estou procurando. É que ele também tem várias fotos que são menores. Para mostrar para vocês, ficaria difícil. Aqui é uma foto, não sei se dá para vocês perceberem, né? Aqui eram as latrinas, né? O local onde as pessoas no campo tinham que fazer as suas necessidades ali em público. E com mais uma série de outros detalhes que vocês vão poder verificar aqui com a leitura. É um livro maravilhoso, um trabalho incrível que ela fez. E que conta também uma jornada espantosa de resiliência dessas mulheres. Numa condição que é impossível imaginar a vida. Que é impossível imaginar o mínimo de condição psicológica. De sanidade, de suportar tudo aquilo que elas suportaram. É um livro maravilhoso, mas eu tenho que dizer. Recomendo muito para quem tem interesse por esse tema. Quem tem curiosidade sobre esse assunto. Mas eu tenho que dizer que é um livro de leitura pesada. É um livro que traz uma história muito dramática. De muito sofrimento. Não é fácil, tá? A leitura desse livro. Livro que mexe muito com a emoção. Eu senti angústia em não sei em quantos momentos. Ao longo da trajetória, né? Da jornada dessas três mulheres. Em muitos momentos, tá? Mas ao mesmo tempo, como eu falei. É um livro de leitura, assim. Que era difícil parar, né? Eu comecei a ler aí no final de semana. Concluí hoje. E eu fiquei uns dois dias do final de semana. E entrei um pouco pela madrugada. Para conseguir ler. E eu não conseguia largar. Muito bom esse livro. Eu fiz uma resenha escrita a respeito dele no blog. Vou deixar aqui embaixo para vocês, então. O link da resenha. O link também, como eu falei, do vídeo. Sobre a livraria Wook. Aqui tem vários títulos que ainda não foram publicados aqui no Brasil. De autores maravilhosos. Por isso meu interesse. Vejam o vídeo que vocês vão entender por que eu faço essa compra lá. Às vezes, né? E se você não é inscrito no canal. Se inscreva. Para poder acompanhar todos os vídeos da Árvore dos Contos. Se você tem alguma dúvida, quer deixar um comentário. Eu vou adorar poder conversar com você. Um super beijo. E até o próximo vídeo. Tchau!